Quando joga bem, ele jogou bem demais Fala sobre, principalmente, esse esquema de três zagueiros Como que foi esse treinamento com o Luxemburgo E pra você, você se encaixa bem nesse esquema? Então, a gente, pra ter noção A gente teve um dia de treinamento E a gente teve Terça-feira de manhã, treino E a gente encaixou A gente até surpreendeu Que a gente comentou depois Caraca, o time encaixou E acho que é uma boa ideia pro jogo de amanhã E deu certo A gente pôde mostrar que deu certo Desde o último jogo contra o Fluminense A gente vem lutando, vem brigando E o Corinthians volta Essa é a cara do Corinthians E muito feliz por isso Não é mais uma página virada Mas, como eu disse nas outras entrevistas É um livro gigante pela frente que a gente tem Então, muito feliz por isso E se cabecerguida Murilo, você teve uma atuação individual muito grande Inclusive, superando o Hulk No primeiro tempo foi tecnicamente perfeito Segundo também Não deixou o Hulk ganhar ali as jogadas Como é que foi pensada essa marcação individual em cima do Hulk Que hoje é o principal jogador do Atlético O jogador com o maior número de gols Como é que você pensou? Então, a gente jogou a primeira partida lá Contra eles A gente sabia as movimentações que ele fazia A gente sabia da força que ele tem Da qualidade técnica que ele tem E eu estudei muito Vou ter certeza que eu estudei muito Porque era um jogo complicado Mas deu certo O importante é que deu certo Ali a gente se comunicando Se falando Um ajudando o outro Esse foi o mais importante E graças a Deus Deu certo Agora, cabeça boa Que tem muita coisa pela frente Oi Murilo É claro Você não vai falar exatamente sobre isso Mas o pessoal está falando Que você está com a mão no bolso Você perguntou se o Hulk está aí dentro Mas agora Não, eu não ia perder essa chance Mas agora falando sério A questão além da tática Também é o enfrentamento físico O Hulk é um cara estrela Chama Hulk Como é que é a questão do embate? Além do estudo Como é que é na prática? Porque fazer o corpo Fazer o mano a mano Deixar ele girar em cima de você Deve ser muito complicado A gente sabe da força Ele é conhecido também Por mais que a qualidade que ele tem A técnica que ele tem Ele é conhecido mais pela força Pelo chute Pelo trombar e tudo mais E querendo ou não Eu estava dando um pouquinho De espacinho para ele Eu sabia que ele ia virar para a esquerda E tudo mais Que eu estudei isso aí Como eu disse E deu certo O Hulk deu certo Mas querendo ou não Só um pouquinho fortinho também Deu para competir Mas graças a Deus Deu tudo certo E agora Cabeçador Murilo Você entra o time Emenda ali Jogos ruins Até não vitórias Queria que depois de duas vitórias Como você está desfrutando agora Mais calmo Dá para ir na padaria Com mais calma Dá para ter um pouco mais de paz Aí agora Dá para respirar um pouquinho A gente sabe a pressão que a gente sentia A gente sabe Como a gente estava empurralado Mas agora Graças a Deus Deu tudo certo Dá para dar uma respirada E eu sei que a gente tem Muita coisa pela frente Pelo trabalho que a gente tem Pelo treinador Que a gente tem A competência Profissionalismo Que ele tem E eu tenho certeza Que vem muito mais pela frente Vem coisas enormes Como ele sempre dizia para a gente Quando ele pôs os pés aqui Ele disse que a gente vai brigar Por muita coisa gigante E eu acredito muito nisso Murilo Tudo é maravilhoso hoje Mas você foi substituído E tem um jogo sábado E um jogo com a suspensa Com o terceiro amarelo Só para tranquilizar Rapaziada Foi tranquilo? Não sentiu nada? A pessoa que não sabe? Foi tranquilo Foi só um cansaço ali Na panturrilha Uma dorzinha aqui Mas nada que Até sábado Não esteja curado Mas também Se continuar alguma coisa A gente tem excelentes zagueiros Como Bruno Mendes Como Caetano Confiam nos dois cegamente Assim como o professor Também confia Então a gente tem A cabeça muito tranquila Sobre isso Mas espero que até sábado Esteja tudo bem Se Deus quiser Transcrição e Legendas Pedro Negri